A partir dessa sexta-feira, dia 1º de março, Chapada dos Guimarães conta com uma nova atração para toda a família, o Circo Garcês. Instalado na Praça do Festival, o espetáculo tem entre suas atrações Bananinha e o Comandante Durão, personagens que ganharam destaque na Praça Nossa, programa do SBT. A estreia ocorre às 8h30 da noite desta sexta. Já no sábado e domingo, o espetáculo é oferecido em dois horários, às 6h da tarde e às 8h30 da noite. Ingressos são comercializados direto na bilheteria. Adultos pagam R$ 25,00 e crianças R$ 15,00. O Circo Garcês ficará em Chapada dos Guimarães até a próxima terça-feira, dia 5 de março, proporcionando momentos de descontração para toda a família. Convidar o pessoal de Chapada dos Guimarães, as crianças, o papai que, ah, eu já sou adulto, não, vamos voltar a ser criança de novo. E convidar as cidades vizinhas, né, outros na Flamengo Água Fria, as comunidades aqui próximas de Chapada dos Guimarães, estão todos convidados para vir o circo. Música Música